E na reportagem de hoje, na série Itaipu e projetos sustentáveis, você vai conhecer mais três iniciativas para preservar o meio ambiente e recuperar os rios. Todas elas no oeste do Paraná. A repórter Luana Karen esteve lá e conta pra gente. A chácara do Heriberto, que fica em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, foi a escolhida para receber a primeira cisterna do projeto Cultivando Água Boa, da Itaipu, para aproveitamento de água da chuva. Construída em parceria com o Serviço Municipal de Água e Esgoto, custou 40 mil reais e tem capacidade para armazenar 500 mil litros de água, o suficiente para atender o Heriberto por até 220 dias. A água da chuva, captada pelas calhas, é encaminhada para essas caixas e passa por uma filtragem dividida em três etapas. Finalizada a filtragem, a água vai para a cisterna e está pronta para o uso. Heriberto tem uma creche para fazer a engorda de suínos. Depois que foi instalada a cisterna, a água armazenada aqui é usada para a limpeza do local. Muito boa. Tava tanta água que vem desperdiçada aí na propriedade, vai para a terra ali, ficava tudo parada na conservação de solo. Hoje ela é reaproveitada. O município de Marechal Cândido Rondon, que fica no oeste do Paraná, vive uma situação inusitada. Enquanto a cidade tem um pouco mais de 46 mil habitantes, a população de animais daqui é de mais de 3 milhões. E para atender toda essa demanda é preciso muita, e muita água. Por isso aqui a Itaipu entrou em ação. Outras duas cisternas já estão em construção no município. E a previsão é que o projeto se expanda para mais propriedades. Isso vem dar uma tranquilidade. Em período de estresse hídrico na nossa região aqui, não vai faltar água, porque ele tem essa reservação, uma água que não custa nada para esse produtor. E falando em aproveitamento sustentável da água, na chácara da dona Delci, em Pato Bragado, também no Paraná, o problema a ser resolvido era outro. Aqui, por ser pequena a propriedade, as vacas pastavam na beira do rio. Mas em 2005, quando técnicos de Itaipu explicaram a ela e ao marido a importância de cercar a mata ciliar para preservar o meio ambiente, eles ficaram preocupados, com tão pouca terra, como abrir mão do local para a pastagem dos animais. Mas eles abraçaram o projeto Cultivando Água Boa. Eu acho que isso todo mundo tinha que fazer, porque isso preserva não só para nós. Nós, talvez não é tanto, mas e os outros que vão daqui a uns anos, né, que vai faltar tanta água, né? Se nós não preservarmos, o que vai dar, né? Eu acho certo, assim. Alguns anos depois, os efeitos começaram a ser sentidos. A água do rio aumentou. Com isso, dona Delci e o marido instalaram uma cisterna de irrigação para levar a água do rio até o novo pasto, do outro lado da propriedade. Tem três meses, às vezes um mês, dois meses, que não chove, né? E se não tivesse essa água para levar para a irrigação, não tivesse pasto para nossas vacas. Daí já tinha que ir para a cidade, não tinha mais como ficar. E ainda no Paraná, dessa vez em São Miguel do Iguaçu, a nossa reportagem tem outra experiência, também do projeto Cultivando Água Boa, para contar. Aqui mora seu arruda, nascido e criado na roça. Há dez anos, com orientação de técnicos da Itaipu, ele trocou a plantação de soja e o manejo de agrotóxicos por uma produção orgânica. Tudo para proteger o meio ambiente. Muita gente chegava e desanimava a gente. Ah, mas você está louco. Você disse que é uma pessoa que mais gostava de veneno, agora você não vai passar mais veneno, não vai pôr mais adubo. Eu falei sim. Isso aqui limpou da minha ideia. Limpou. E agora eu vou trabalhar para a natureza, trabalhar para a minha saúde, a saúde da minha família e das pessoas que vão consumir o meu produto. Com a mudança de negócio, as nascentes da chácara voltaram a brotar água. Ele se emociona ao falar da nova vida. E entre as lições que aprendeu, compartilha uma. Não era para o ser humano fazer hoje o que está fazendo, destruindo a natureza. Talvez, muitas pessoas, talvez, se enricando, mas ele não sabendo que lá na frente, talvez, o dia que ele podia estar tranquilo, quando ele chegar a uma idade, que ele podia estar tranquilo, ele está lá tudo esgalificado, negócio de veneno, negócio de doença, o que ele vai aproveitar o quê? Então, eu mando as pessoas parar e pensar. Será que vale a pena? Se a gente não tocar corações e mentes, não dá para fazer mudança estruturante. Se faz mudanças, às vezes, muito pontuais e efêmeras. Mas o consistente, o estruturante, são aqueles componentes que saem da sensibilização das pessoas. E amanhã, na última reportagem da série especial Itaipu, você vai conhecer mais quatro projetos apoiados pela hidrelétrica, todos de inclusão social. Não perca!